E disse Jesus, com que hei de comparar os homens desta geração, com quem eles se parecem? Jesus está lançando um olhar sobre os homens e as mulheres da sua época, daqueles que estavam vivendo a presença de Jesus no meio deles. E vejam, ele dá o exemplo das crianças que sentam na praça e dirigem os colegas tocando flautas, mas ninguém dançava, ninguém lamentava, ninguém chorava, em outras palavras, ninguém ligava. Para dizer que incoerência tinha a sua geração. Porque primeiro veio o João Batista, com toda a pregação, com toda a vida evangélica, vivida naquela dureza, naquela radicalidade que João vivia. João não bebia bebidas alcoólicas. João realmente era um homem disciplinado. Vivia no deserto, comia apenas ali os alimentos essenciais, mas diziam não. João está possuído por um demônio. Veio então Jesus, já que o problema era comer, beber. Jesus tinha uma vida sóbria, mas vivia o comum dos homens. Sentava-se à mesa com eles, ia nas refeições, na casa de pecadores, na casa de fariseus, na casa de todos. Andava com eles e diziam não. Ele é um comilão, ele é um beberrão, ele é amigo dos publicanos, dos pecadores. Enfim, para quem não quer mudar de vida, para quem não quer se converter, para quem não quer sair da sua vida cômoda ou das suas comunidades, tudo é desculpa, tudo é justificação para esconder as próprias incogruências, incoerências que estão dentro de si. Basta ver que nós facilmente criticamos, rotulamos, enxergamos os problemas dos outros, mas estamos sempre amenizando tudo o que diz respeito a nós. Basta ver que a gente, nos nossos compromissos, estamos sempre adiando, deixando para depois o meu envolvimento com Deus, com as coisas de Deus, e assim por diante, eu amo muito a Deus, Deus é tudo para mim, mas eu não quero colocar a mão na massa, porque, enfim, eu tenho outras coisas mais importantes para cuidar. É o retrato da incoerência, é o retrato da vida que não ressoa com aquilo que fala e pensa, é o retrato da geração, da época de Jesus, é o retrato, muitas vezes, da nossa geração, tão acomodada, tão ficcionada na sua própria vida pessoal, individualista, cada um cuidando de si, e lamentando o que acontece com os outros, lamentando tantas tragédias, tantos males, tantas coisas acontecendo, e pouco envolvimento para mudar o mundo, a sociedade, pouco envolvimento na própria causa do reino dos céus, para falar, para criticar, para comentar, não faltam pessoas, para ser coerente, é poucos, é só quem realmente tem comprometimento com uma vida séria, com Jesus. Deus abençoe você!